E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como colocar DPI no Samsung. É como a gente consegue alterar essa informação no celular Samsung, tá? Então, a gente vai precisar ativar a função de desenvolvedor. Então, a gente vai entrar nas configurações, você vai arrastar tudo para baixo, desse jeito aqui, e vai clicar em sobre o telefone. Agora, você vai clicar em informações do software, e ali em cima de número de compilação, você vai clicar sete vezes, tá? Ok, ativei o modo desenvolvedor, vou inserir o meu PIN, e pronto, o modo desenvolvedor foi ativado. Então, a gente volta para as configurações do celular, e agora embaixo de sobre o telefone, a gente tem opções do desenvolvedor. Então, a gente vai entrar nessa opção, e agora a gente vai clicar aqui nessa busca, e vai jogar DPI ou largura mínima, tá? Então, você procura por DPI primeiro, se não achar, você procura largura mínima. Ó, achou, em opções do desenvolvedor, ó, lá embaixo. E aqui o meu está em 384, então DPI é pontos por polegada, então é isso que você vai aumentar ou diminuir no seu celular, tá? E sempre anote a DPI padrão antes de você fazer qualquer alteração, porque aí se der algum problema, depois que você altere, você consegue voltar para o valor padrão, tá? Aí você faz a alteração que você quiser aqui. Depois, se quiser desativar o modo desenvolvedor, é só clicar ali no desativar, e pronto, tá? Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!